Atenção, muita atenção. Vá! A TVI chamou e o público respondeu em força. Em agosto, dançámos com as maiores estrelas. Os portugueses. As pessoas são maiores e vacinadas. Juntos, aumentámos a liderança de manhã, à tarde e no horário nobre. Com alegria e emoções fortes. Agosto foi uma festa. A TVI agradece. E o melhor ainda está para vir. Aplausos 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 Mas isto vai ficar ao máximo!